Item de número 23, processos 48.500.000.262.2016-35 e 48.500.000.780.2016-59, que tratam do pedido de reconsideração com pedido de efeito expensivo interposto pelas empresas Clean Trading Comercializadora de Energia Ilimitada, Nova Energia Trade Ilimitada, BTG Pactual Comercializadora de Energia Ilimitada e Comer Power Trade Ilimitada em face do despacho 3028 de 2016, que negou o provimento ao pedido de impugnação interposto pelas recorrentes em face de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica proferida em sua octegentésima quadragésima sétima reunião referente à recontabilização de energia O relator é o diretor José Jurosa Júnior e informa que para o item há pedido de sustentação oral Em 24.11.15, o Conselho de Administração da CCA indeferiu o pedido dos agentes diferencial, comercializador e terra e energia para recontabilizar no mês de agosto de 2015, que resultaria no impacto da matriz de desconto com o incremento de energia incentivada sem a identificação de origem em geradores de fonte incentivada bem como determinou diligência para averiguar a existência de casos análogos Em 15.12.15, após a identificação de casos similares, o Cade de ofício determinou a recontabilização da matriz de comercialização de energia incentivada para alterar o desconto aplicável às operações de compra e venda de energia o disco Natuzi e Natuzi, dos agentes BTG Pactual, Climb Trading, Comerq Power, Diferencial, FC One, Nova Energia, Nova Energia Trading e Prime Energy Em 4.11.16, os agentes diferencial e terra e energia apresentaram o pedido de impugnação em face à decisão do Cade proferido nas reuniões dia 24.11 e 15.12.2015, ambas e os demais agentes relacionados ao processo de recontabilização em questão apresentar suas respectivas manifestações Em 12.11.16, o Cade indeferiu a impugnação da Diferencial e da Terra Energy na recontabilização nº 2776 E nos termos da resolução 5.45 de 13, encaminhou o pedido de impugnação conjunto à apreciação da NEL e na mesma data foram definidos os pleitos individuais do agente BTG Pactual, Climb Trading, Comerq, FC One, Nova Energia, Nova Trade e Prime Energy Ficando assim ratificada a decisão proferida pelo Cade em 15.12.15 Em 29.11.16, os agentes Climb Trading, Nova Energia, BTG Pactual, Comerq, protocolaram o pedido de impugnação nessa agência com requerimento de efeito suspensivo em face à deliberação da CCE em 16.11.16 Que ratificou a decisão proferida pelo Cade em 15.12.16 O qual determinou a recontabilização da matriz de comercialização de energia incentivada relativa às operações de compra e venda de energia realizada pela requerente Em 2.12.16, o Cade deliberou a cerca das impugnações apresentadas pelo agente BTG Pactual, Climb Trading, Comerq, Power, FC One e Nova Energia Trade Em fase da decisão proferida em 16.11.16, bem como pelo envio dos autos conforme prevê a resolução 5.45 Em 5.12.16, a NEL concedeu o efeito suspensivo em impugnação apresentada pelos agentes Climb, Nova Trade e BTG Pactual e Comerq Em 5.12.16, a CCE encaminhou a ANEL o pedido de impugnação dos agentes BTG Pactual, Climb, FC One, Comerq, Power e Nova Trade Em 10.12.16, os agentes BTG Pactual, Climb, FC One, Comerq, Nova Trade e protocolaram a ANEL o pedido de impugnação com requerimento de efeito suspensivo Em 3.10.16, a CCE informou a ANEL que o agente FC One, em 16.9.16, solicitou a desistência de caráter revogável e retratável do pedido de impugnação apresentado de forma da decisão da CCE proferida em 16.1.16. Em 15.3.16, ocorreu a ANEL o processo 48.500.000.780.16.59, ao processo 48.500.00.262.2016.35, por tratar da mesma matéria Em 8.11.16, a SRM recomendou o indeferimento dos pedidos dos agentes Em 22.11.16, ex-colegiado nos termos do ano de espaço 3.028, negou o provimento aos pedidos de impugnação interposto pelos agentes diferenciais, terra, energia BTG Pactual, Climb Trading, Comerq, Power, FC One, Nova Energia Em 12.12.16, os agentes Climb Trading, Nova Energia, BTG Pactual e Comerq, apresentaram a pedida em consideração com o requerimento de efeito suspensivo em fase de espaço 3.028 Em 23.12.16, foi negado efeito suspensivo nos termos do espaço 3.363.16. Na mesma data, a SG, com base no artigo 8 da norma organizacional 18, tramitou os autos ao diretor relator da decisão atacada por se tratar de deliberação em última instância Em 24.04, a assessoria do diretor solicitou a redistribuição dos processos e em 28.04, essa matéria veio à minha relatoria, é o relatório A sustentação oral será feita pelo senhor Pedro Henrique Maciel, que representa a BTG Pactual Comercializador de Energia Limitada, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna Senhores diretores, bom dia Senhor Procurador-Geral, Senhor Secretário-Geral Aqui em todos os cumprimentos na pessoa do diretor relator José de Rosa O requerimento tem um objeto bem singelo, que na verdade é só para afastar os efeitos retroativos dessa decisão inédita que vedou as operações de combinação de descontos realizadas pelos requerentes. Isso foi no ano de 2015. Desde a primeira censura feita pela CCE, as requerentes não insistiram nas operações. A adequação do sistema CLIC-CCE já foi feita e a discussão é simplesmente sobre se essa decisão que foi proferida em 2016 poderia retroagir para desfazer operações de compra e venda de energia incentivada realizadas em 2015. As requerentes entendem que não e expuseram alguns fundamentos no seu requerimento. São eles o fato da ANEL ter reconhecido que não houve ilegalidade, não houve descumprimento das normas setoriais, a boa-fé das requerentes que confiaram no sistema CLIC-CCE, que é um sistema robusto, extremamente auditado e que não continha trava, que permitia a combinação de descontos e a impossibilidade jurídica de retroação de nova interpretação. O reconhecimento de ilegalidade pela agência está contido tanto na nota técnica da SRM quanto no voto do despacho 3028. Na nota técnica se diz que a agência corrobora o entendimento das impugnantes de que não há descumprimento da Lei 9427, da Resolução Normativa 77 ou da Resolução Normativa 247. E o voto do despacho também diz que não há qualquer proibição à comercialização cíclica de energia incentivada. Então, aqui não se discute ilegalidade. A boa-fé das requerentes também ficou clara porque o sistema CLIC-CCE não continha a trava a essas operações, tanto que ele foi adequado logo em seguida. A própria nota técnica da SRM qualificou esse erro do sistema, que na verdade não era um erro. O sistema refletia as normas e houve uma nova interpretação e ela teve que ser refletida no sistema. Então, a área técnica qualificou isso como um erro material do CLIC-CCE. Então, os argumentos de impossibilidade de retroação se assentam no fato de que, como não havia uma ilegalidade, não houve anulação. O que houve foi uma nova interpretação ou, no máximo, uma revogação de entendimento anterior. E aí, o entendimento pacífico, simulado, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que uma nova interpretação ou a revogação deve respeitar os direitos adquiridos. Também a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal, norma de amplo conhecimento dessa diretoria, veda a aplicação retroativa de nova interpretação, que está no artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 dessa lei. Pois bem, esse é apenas o panorama geral. Essa questão foi levada ao Poder Judiciário, que, em decisão colegiada de 2º grau, a 7ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento unânime a um recurso das requerentes, para lá, na seara judicial, afastar esses efeitos retroativos dessas recontabilizações. O apelo que se faz aqui em tribuna é muito simples. Essa diretoria já constatou os prejuízos e os efeitos perversos da judicialização do setor elétrico. O mercado, mais do que ninguém, vive esses prejuízos do excesso de judicialização. A precificação do risco reflete nos consumidores e em todos os agentes. O próprio Ministério de Minas e Energia também fez esse diagnóstico e tem proposto medidas, medidas no Congresso Nacional também, medidas de desjudicialização. Então, o que se pede aqui é que se dê um passo além do diagnóstico. Além de perceber que a judicialização é prejudicial ao setor, é preciso tomar atitudes para encerrar os processos. Então, aqui o que temos é uma questão que já foi levada ao Poder Judiciário, que, em segunda instância, decisão colegiada unânime, já reconheceu os direitos das requerentes. E o que se pede aqui é que seja harmonizada essa interpretação. Eu vou passar aqui sobre alguns pontos do acordo que são relevantes e que destacam esses pontos levantados aqui pelas requerentes. Por exemplo, o reforço da boa-fé. O tribunal considerou que essa vedação não era expressa, não era clara, não era cristalina. E demandava uma interpretação lógica da resolução normativa. E aquilo que o tribunal qualificou como lacuna de software, constatou que essa trava não existia, qualificou isso como lacuna de software, e disse que o erro não foi dos comercializadores de energia no preenchimento dos dados, mas sim uma falha técnica da própria CCE que não refletiu essa trava no sistema. Isso foi um meio indutor de confiança nas empresas. O que o Poder Judiciário resguardou foi a boa-fé, a segurança jurídica e o princípio da confiança dos agentes que confiam num sistema, como não poderia deixar de ser, que é auditado pela ANEL, que é feito para refletir as normas do setor e que permitia aquelas operações. Por isso que o Poder Judiciário constatou que não há nenhum problema em se adotar nova interpretação, mas desde que o faça para frente, respeitando situações de fato e de direitos já consolidadas no período pretérito. Então, essa nova interpretação que a CCE deu às linhas de comando das regras de comercialização, ela não poderia ter efeitos retroativos. Foi simplesmente isso que o Judiciário constatou. E é isso que se pede aqui, que a ANEL exerça esse seu poder e dever de contribuir para a desjudicialização do setor, harmonizando essa jurisprudência com o que já vem sendo decidido no Poder Judiciário. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, só preliminarmente, essa decisão que foi mencionada da tribuna, ela não impede, evidentemente, a decisão da ANEL, e ela não é definitiva, porque foi proferida em sede de agravo, ou seja, em sede de um aliminar. Então, é uma decisão de mérito ainda sobre essa questão. Todavia, com relação à modulação dos efeitos da decisão, é possível que a ANEL estabeleça essa não retroação com base, não na questão do direito adquirido, mas sim com base na segurança jurídica. Agora, evidentemente, o que eu recomendaria que a diretoria é que submetesse esse caso à Procuradoria, em razão até dos aspectos jurídicos que foram levantados pelos agentes, para que seja feita uma análise mais aprofundada dessas alegações. Bom, dado esse posicionamento da Procuradoria, e aí eu vou retirar o processo de pauta. Ok, então, retirado o processo de pauta pelo relator, próximo item.